Fechou. 25 a 19. Estados Unidos venceu por 3 a 1. O Brasil não está nas semifinais. Ai, meu coração. Mas no rolê de praia, sushi de feijoada, vencemos o Japão. E as meninas Ana Patrícia e Duda seguem para as quartas. E teremos surf também para levantar nosso ânimo com Medina e Tati Weston Webb. Mas é difícil bater 21 medalhas, né? Olha, complicado. É, porque o recorde foi em Tóquio 21 medalhas, 7 de ouro. O Brasil, nesse momento, tem 11 com 2 de ouro. Tem que atualizar, mas acho que é isso aí. Então está difícil você ter nos últimos 6 dias. Pode chegar perto de 20, mas está difícil bater o recorde, né? É difícil bater. O recorde de 21 medalhas. O Brasil teve 19 medalhas, 7 de ouro, no Rio. E o Brasil teve 21 medalhas, 7 de ouro, em Tóquio, que foi o recorde. Pelo que eu tenho visto das previsões, esquece a cor da medalha, né? Estamos falando só em número. E mesmo assim, está difícil ali. Vai chegar ali perto das 20, mas não vai bater o recorde nem das 7 de ouro, nem das 21 totais. E o vôlei, hein? Qual era a expectativa do masculino? Do masculino que caiu agora. Isso. Eu acho que faz sentido você imaginar que você interrompeu um trabalho, mesmo que você tenha passado o Bernardinho voltando. A gente acredita muito em milagre. Tem que parar de acreditar em solução rápida. Claro, assim, o Bernardinho voltou, então vamos ganhar a medalha de ouro. Cara, não é o Bernardinho, é o time. O Bernardinho é uma parte dessa história. O Renan fez um bom trabalho, de 17 a 23. ele interrompeu a trajetória dele no vôlei nesse momento, justo a decisão dele. Volta o Bernardinho, mas se interrompe um trabalho para começar um trabalho novo, outra vez. E aí você tem, sete meses depois, só a Olimpíada. Então, o resultado do vôlei masculino é absolutamente imprevisível. Assim como o vôleibol brasileiro cresceu em um nível estratosférico para virar referência, a gente precisa entender que o Japão cresceu, que a Polônia voltou, que a Itália está forte. A Itália e a Polônia que eram do grupo do Brasil, o Brasil foi em terceiro lugar. A Itália e a Polônia já estão nas semifinais. E tem trabalho para fazer de novo. E o nosso último item do Giro Olímpico é o recurso da CBF junto com a Corte Arbitral do Esporte para tentar fazer com que a Marta consiga jogar o próximo jogo. Eu confesso que nem eu sabia disso que nos Jogos Olímpicos você fica expulso de dois jogos quando você tem uma punição grave e a Marta estaria supostamente expulsa do próximo jogo ainda, né? Na Inglaterra, por exemplo, na Premier League, quando você tem uma expulsão direta, quando tem um cartão amarelo e depois você recebe o vermelho, não. Mas quando você recebe o cartão vermelho direto, na Premier League, você pega três jogos de suspensão. de suspensão. Na Olimpíada são dois jogos de suspensão. Certo. Então, em tese, é muito difícil que esse recurso funcione. Consiga reverter. Eu acho que a gente tem que olhar com realismo o futebol. O Brasil pode ganhar da Espanha? Pode. O Brasil fez um jogo grande contra a Espanha com dez mulheres contra onze e fez um jogo grande contra as campeãs do mundo. Mas a Espanha é favorita. O outro lado é olhar para a Espanha. A gente conversa com o Thiago Arantes do UOL, que mora em Barcelona, que fala que dez anos atrás, quando ele chegou lá, era pior do que aqui hoje. Não passava em televisão, não tinha sinal nenhum, ninguém percebia. A gente vai mudar o futebol feminino quando todos os pais souberem se sua filha é destra ou canhota de pé, não de mão. Minha filha escreve com a mão direita e chuta com o pé esquerdo. E eu só sei disso porque eu jogava bola com ela. Então, é uma questão de cultura do dia a dia. A gente não vai tirar da quantidade... O futebol masculino tem um monte de erro, mas da quantidade de gente que joga bola na Varsa do Rio, na praia em Copacabana, no canteiro do Rio Tietê, no asfalto, você tira da quantidade de futebolistas do Brasil, você tira a qualidade. Com as meninas, porque os pais e as mães não sabem se elas são destras ou canhotas de pé e mão, a gente não tira, não é do mesmo jeito. Tem que ter um trabalho de difusão, de garimpagem, de descobrir como a ginástica fez. É isso que o futebol brasileiro precisa fazer, como o futebol espanhol fez. Com a cultura do Barcelona em Real Madrid, porque a Espanha hoje é um país de mais cultura do jogo do que o Brasil é. No futebol brasileiro, a gente adora jogar, mas a gente não gosta de entender o jogo. E essa é a grande diferença que vai fazer o futebol brasileiro voltar a ser país do futebol. E para ser país do futebol, tem que ser dos homens e das mulheres, das meninas e dos meninos. E eu sempre digo isso em ordem alfabética. E isso, entender o jogo que você está dizendo, também entender essa influência que você estava descrevendo tão lindamente da própria cultura em cima, o impacto que isso tem no próprio esporte, na captação de atletas, no preconceito ao redor daquele esporte e como isso depois nos custa e ficamos chorando a respeito de uma coisa ou outra ou de raridades de resultados que temos. Eu acho que não dá para reclamar tanto e sim olhar para frente e construir melhor. Há exemplos de outros países que fizeram e mudaram a forma de enxergar aquele esporte. A gente tem que espalhar conhecimento. Eu tenho realmente muito orgulho de eu saber que minha filha é canota de pé porque ela desce de mão e eu só sei porque eu joguei bola com ela. E você só vai saber se você jogar bola com sua filha. Senão, você não vai saber. A minha chuta estou com as duas ainda. Ela tem dois anos então é a ver. Ela vai escrever com a mão direita ou com a mão esquerda e você só vai saber se ela chuta com a mão direita ou com a esquerda se você jogar bola com ela. É isso aí. Isso é só um símbolo. É só um símbolo. É só um símbolo. É isso, para trazer um pouco dessa ideia porque às vezes as pessoas perguntam como, onde, como fazer, né? E a resposta está muito mais profunda do que a gente imagina. E por falar em profundidade eu estou aqui com o resultado da enquete. 97% votou que Rebeca já é uma das maiores da história do esporte do nosso país. A maior atleta olímpica da história do Brasil nasceu na Vila Fátima em Guarulhos e é uma mulher negra. E agora? Isso é muito valioso. Isso é demais. Nossa, o coração da gente está muito feliz, o país emocionado com essa vitória e tem mais, tem muita gente na expectativa. Alan, tem água, tem mar bom no surf para os brasileiros aí? Vai ter uma boa prova em especial para os nossos brasileiros Medina e Tati? Oi, Flávia, PVC. Nesse momento começou. A gente está com oito minutos de bateria já do Medina contra o australiano Jackie Robinson e começaram as primeiras ondas agora. Eles ficaram um tempão esperando realmente. O australiano, inclusive, tem um 0,50 ali, mas vamos aguardar que o Medina consiga também fazer a nota dele. O fato é que a gente vai ter também um dia muito legal amanhã de acompanhar para tentar esquecer um pouco essa eliminação no vôlei, né? Tem o futebol feminino para a gente torcer também. Eu endosso tudo isso que o PVC falou agora sobre as condições do futebol feminino no Brasil. E amanhã é o dia de a gente parar de frente para a televisão para torcer para a seleção feminina. O que não vai dar para fazer é fazer só isso. Porque no período das quatro horas da tarde a gente vai estar lotado. Amanhã é multitela total. Vamos colocar na tela agora quais são os principais eventos da nossa agenda do dia nesta terça-feira, dia 6 de agosto de 2024. A caroagem começa às 5h30 da manhã. O Isaías Queiroz junto com o Jack Godman vai ser a categoria C2 500 metros masculino. São classificatórias ainda. O vôlei feminino tem quatro quartas de final com o Brasil enfrentando a República Dominicana a partir de 8h da manhã. O skate e parque feminino vem ao meio-dia e meia. São as finais. Tem as classificatórias a partir de 7h30. No vôlei de praia masculino, quartas de final, o Evandro e o Arthur disputando uma vaga na semi, tentando continuar com o sonho da medalha, 1h da tarde. E aí, tudo isso acontecendo na mesma faixa horária. Primeiro às 4h, futebol feminino, semifinal, Brasil e Espanha, 4h da tarde. 4h30, basquete masculino, a nossa seleção enfrentando o Dream Team, os Estados Unidos. E no mesmo horário, no handball feminino, a gente enfrenta a Noruega, que também é uma potência da modalidade. Para saber onde assistir a cada um dos principais eventos, na canoagem, às 5h30 da manhã, a gente vai ter flashes da TV Globo, com transmissão dedicada do Sport TV 3 e também da Cazé TV. Ainda é uma fase classificatória, mas já temos que torcer pelo Isaquias, o nosso medalhista, junto com o Jack Godman, para passar de fase. Aí, às 8h da manhã, todos concentrados no vôlei feminino. A seleção comandada pelo José Roberto Guimarães tenta manter vivo o nosso sonho de medalhar no vôlei, já que no masculino, mais uma vez, a gente sai sem medalhas das quadras. O feminino que é atual medalha de prata na competição, vai jogar às 8h contra a República Dominicana, transmissões da TV Globo, do Sport TV 2 e Sport TV 4K e da Cazé TV. E aí, às 4h da tarde, vai ser aquele show de flashes. A TV Globo dá prioridade para Brasil e Espanha, semifinal do futebol feminino, mas também vai tocar uns flashes ali do basquete masculino. Já já eu falo um pouquinho também. O jogo do Brasil contra a Espanha no futebol feminino tem transmissão, além da TV Globo, do Sport TV principal e da Cazé TV. Já o nosso duelo contra o Dream Team dos Estados Unidos no basquete masculino vai ter transmissão em flashes da TV Globo, dedicada no Sport TV 2 e na Cazé TV. E aí, para completar, nesse mesmo horário, 4h30 da tarde, tem o handball feminino Brasil e Noruega, também quartas de final, assim como o basquete. Só o futebol está na semifinal já entre esses três confrontos. Vai ter transmissão da TV Globo em flashes e também do Sport TV 3 e da Cazé TV. Amanhã, realmente, o aplicativo de meditação vai ser muito necessário, viu, Flávia? Nossa, o meu está trabalhando como você não sabe, viu? E hoje eu fiquei especialmente feliz, aliás, amanhã eu vou torcer especialmente para o Evandro, para a dupla do vôlei de praia, porque eles eliminaram justamente a Holanda, que tem um atleta que foi condenado por estupro de uma criança. Então, eu fiquei especialmente feliz deles terem eliminado isso daí dos Jogos Olímpicos e que sigam forte aí rumo à medalha. E você, o que está esperando ver mais amanhã? Com certeza, essa loucura de divisão de telas aí dos Jogos das 4 horas da tarde, embora eu esteja ciente de que o basquete a gente não é favorito, no handball feminino a gente não é favorito e talvez nem no futebol feminino. Talvez seja meio traumático, né, PVC? O futebol feminino não é favorito, o basquete masculino é outra modalidade, é outra coisa. Mas, de qualquer forma, queremos ver todos. Claro, o Brasil não era favorito contra os Estados Unidos em 87, em Zanápolis e a gente sabe o que aconteceu lá. A lógica não é essa. O Brasil não é favorito contra a Espanha, mas pode ganhar no futebol feminino. Mas, PVC, eu vou te fazer uma pergunta, então. O que é pior, perder os três ao mesmo tempo, caso aconteça, ou se eles fossem um seguido do outro, assim, desde o começo da manhã? Não, o pior não. É igual a história de é pior perder 7x1 para a Alemanha ou cair com o do Chile nos pênaltis. É muito melhor ter perdido 7x1 para a Alemanha. Você já imaginou se perdesse para o Chile nas oitavas de final e tivesse duas semanas de Copa do Mundo sem o Brasil, a depressão que ia ser nesse país, a depressão foi mais impacto, mas foi mais rápido. É melhor mais rápido. É isso. Arranca o bandeja, então. É. É de uma vez. Muito obrigada, Alain, por trazer tudo que tem de bom, tudo que a gente tem que se preparar emocionalmente para ver amanhã e pela sobrilhante participação em dizer onde assistir também. A galera toda agradece para ficar ligadíssima, para a gente conversar sobre tudo isso amanhã também. Pois é. Valeu, Flávia, PVC. A gente volta amanhã aqui no programa. Sensacional. Por falar em medalha, vamos ver nosso quadro de medalhas, PVC, que a gente estava conversando aí, discutindo. Tinha chegado décimo sétimo sétimo, com as mais novas atualizações. China em primeiro com 21. Passou os Estados Unidos de novo. Eu não lembro dos Estados Unidos ter passado tanto tempo sem estar em primeiro lugar desde 92. Revesando, né? Estados Unidos em... Desde Barcelona. Com 20 medalhas. Porque os Estados Unidos ficaram em segundo no quadro de medalhas, que é uma classificação informal, é importante dizer. Não é uma classificação formal do COI, mas no Brasil... Os Estados Unidos ficaram em segundo em Seul, em 88, atrás da União Soviética. Certo. E depois, em segundo, em 92, atrás da comunidade dos Estados Independentes, que era basicamente uma União Soviética, mas os Estados já eram independentes. Então, não era União Soviética formalmente. Era Armênia, Turco-Menistão, Rússia, Letônia, Lituânia, enfim. E desde 96, os Estados Unidos são os primeiros colocados. 92 e... Depois de 92, eu não me lembro de ter passado 10 dias de Olimpíada com os Estados Unidos terem assumido a liderança um dia, que foi ontem. É, isso é impressionante de ver, principalmente quando você vê, por exemplo, na natação, até o último dia, o masculino dos Estados Unidos não tinha nenhuma medalha em prova individual de ouro. Nenhuma. Isso é realmente muito incomum para os Estados Unidos. Eles tiveram com a prova dos 1.500, inclusive com o recorde mundial, foi uma prova linda, mas realmente é incomum e a gente vê uma distribuição maior dessas medalhas de ouro, o que impacta o quadro de medalhas. Com certeza, a nossa Rebeca Andrade hoje foi uma das que impactou o quadro de medalhas dele, que eles já estavam contando com essa da Simone Biles também. Acabei de dar uma informação que eu odeio dar, que eu ia dizer, a informação que eu dei é que eu não sei, ou seja, eu dei informação nenhuma, zero. Foi informação que eu dei foi zero. Eu ia dizer assim, eu, o Corinthians foi o campeão paulista 30 vezes, se não me engano, acabei de dizer que eu não sei. Não, são 30 vezes sim o Corinthians, nesse caso. Entendi. Não, mas você contribuiu muito hoje aqui para a gente com todo o seu conhecimento, com toda a sua, com toda a sua, esse jeito de colocar o contraponto e uma outra perspectiva a respeito do assunto que estamos falando, isso enriquece muito a discussão sobre o nosso esporte olímpico. Eu te agradeço muito. Eu te agradeço. Eu te agradeço.